Vamos encerrar então essa nossa conversa com o amigo Leandro Rodrigues, que está fazendo uma bela conversa com a gente sobre a arte dele, e a gente vai encerrar um pouco para ele dar os contatos dele para quem quiser mais informações, né Leandro? Só dar os contatos rapidamente aí para os nossos cindernautas. O meu contato no Facebook é onde não é a menor act, que é o nome de um dos guavins, mas tem meu e-mail para quem quiser trocar uma ideia, mandar alguma coisa, é artpunk.com.br e telefone para contato é 519547 7419 É o telefone É o prefixo de Santa Cruz, no caso. É, de Santa Cruz, é. E quem quiser saber mais dos guavins, pode entrar lá no Facebook do Ondenue, né? Me procurar Ondenue e vai encontrar alguns trabalhos também lá, que eu tenho um álbum de fotos, tem uns trabalhos recentes, tem alguns trabalhos antigos também. Pode encontrar um pouco lá do que eu falei nessa entrevista aí, desses seres. Tá certo, né Leandro? Um abração. Valeu mais uma vez. Valeu, abraço aí. É isso aí, galera. Forte abraço e até mais. É isso aí. É isso aí.